Agradecer ao pastor Everaldo, ao meu grande líder e amigo André Moura, nosso deputado, a qual eu cumprimento todos os deputados aqui presentes. Quero aqui, em nome do prefeito Ranulfo, cumprimentar todos os prefeitos. Em nome do meu sobrinho Rafael, vice-prefeito da cidade de Araújo, cumprimentar todos os vice-prefeitos. Em nome da minha amiga vereadora Chica do Fata, ali da cidade de distância, cumprimentar todas as vereadoras e todas as mulheres aqui presentes. Que é a força do povo, é a mudança que vai acontecer no estado de Sergipe. Eu não tenho dúvida, André e pastor Everaldo, que estou vindo para o partido certo, porque André, através da sua capacidade, através da sua inteligência, através do seu comprometimento com o povo e com o estado de Sergipe, conseguiu trazer para esse partido grandes lideranças que se tornará o maior partido do estado de Sergipe, e por isso eu agradeço a Deus esse momento lindo e maravilhoso na minha vida. Eu que estou ali na cidade de São Paulo, ocupando o cargo de presidente do maior sindicato de transporte da América Latina. Mas quero dizer, pastor Everaldo, todas as semanas estou aqui, e há mais de 20 anos que eu estou aqui no estado de Sergipe, fazendo o meu trabalho social, por isso hoje digo que há um grande reconhecimento do povo que vem aqui nos acompanhar, nos prestigiar nesse dia tão histórico. ...abonando a ficha do Valdevan 90. Esse momento de hoje das filiações partidárias mostra, acima de tudo, a força política do nosso agrupamento, a força política do PSC, e a chegada de Valdevan, a família do PSC, representam exatamente isso. Força, garra, disposição para trabalhar para o Sergipe. E é isso que importa. Trabalhar para o Sergipe Panos, trabalhar para construir o futuro cada vez melhor, mas acima de tudo mostrando que através da força do nosso trabalho, de pessoas compromissais, é possível mostrar que o Sergipe pode ser e vai ser um estado grande e de oportunidades para todos. Hoje é um dia histórico nas nossas vidas, né? Um dia que a gente se filia a esse grande partido, através do nosso presidente, nosso líder maior, André Moura, que vem trabalhando incansavelmente para o bem de Sergipe, está certo. Ele foi quem fez com que a gente conquistasse a gente para estar nesse grande partido. E não tenho dúvida alguma que o PSC hoje se torna o maior partido do Estado do Sergipe, o partido mais fortalecido do Estado do Sergipe, pela capacidade, pela sabedoria, pelo comprometimento do André Moura. Então eu só tenho a agradecer a Deus por esse grande momento nas nossas vidas, um momento histórico, não tenho dúvida que nós vamos construir uma grande história dentro dessa grande parceria, dessa grande amizade. www.sergitereporter.com.br www.sergitereporter.com.br